Astério, você me disse, antes do programa começar, que você já bebeu muito, né? Bebi bastante quando era jovem. Isso. Como é que aconteceu para você essa transformação? Porque hoje você é cristão, não é? Você é evangélico, né? Na verdade, eu nasci num lar evangélico. Evangélico, batista. Quando eu nasci, minha avó era evangélica e ela se converteu em 1940, na época da Grande Guerra. Ela se converteu no Seringal. Dez anos depois foi que ventei a primeira igreja em Brasileia. Eu tenho um tio que está com 93 anos de idade, 94, foi vacinado agora em Brasileia. O tio Wilson, o primeiro filho dela, da minha avó, e ela me contou, ela me disse o seguinte, que ela estava em casa e o tio Wilson chegou e falou, mãe, tem um homem aí no porto que ele disse que de noite vai falar aqui na casa da tia Marfisa de Deus. E a minha avó disse, vai falar de Deus esse homem aí. Deve ser coisa boa, vai falar de Deus no Seringal. Só para não perder esse time, você tem conhecimento de como era essa concepção de Deus naquela época para aquele pessoal que até aquele momento não era tão instruído assim a respeito da doutrina cristã? Rapaz, você fez uma pergunta tão importante para mim. Eu li um livro, Leão Tolstói, chamado Uma Confissão. E ele fala que os verdadeiros cristãos, ele é russo, são os mojiks. Mojiks, na Rússia, são os trabalhadores do campo. São os pobres do campo, os que mais sofrem. A fé deles é pura. É diferente de alguém que experimenta prazeres, que experimenta uma vida mais urbana, grandes coisas de estudo, grandes coisas de tal. Esse homem urbano, ele se distancia muito de Deus. Então, a fé é mais pura. Ele é mais conformado com a sua condição, inclusive. Então, eu vejo sim uma diferença abismal, abismal, entre o cristianismo, a cristandade daqueles tempos, de 40, 50, de 20, 30, 50, 60, 70, 80. A partir de 90, houve muitas mudanças que a gente consegue perceber, principalmente praquelas pessoas que viveram naquela época o cristianismo. Porque era difícil ser cristão, evangélico, protestante no Brasil. Era muito difícil também. Então, voltando à história lá, ela foi pra essa reunião. E quando terminou a noite, ela foi e comentou comigo, falou, olha, aquele homem nunca me viu. Ele nunca me viu na vida. Eu nunca tinha visto ele. E ele falou da minha vida toda. Foi o primeiro culto que ela participou. Primeiro culto na vida dela. Caralho. Imagina o que a pessoa pensou. E aí, foi feito o apelo, né? Que a gente chama o apelo e tal. Quem quer aceitar Jesus e tal, ela se converteu. E aí, ela, desde essa data, foi uma... A minha avó nunca estudou filosofia, nunca foi no banco de escola, aprendeu. A minha mãe foi alfabetizada na Bíblia. Nunca foi no banco de escola, minha mãe, meus tios todos, no seringal ali mesmo. Foram alfabetizadas. Minha mãe aprendeu a ler, escrever pela Bíblia, né? E ela foi, disse, meu filho, desde esse tempo, ela teve essa experiência com Deus. E foi muito importante na vida. Então, quando eu nasci, eu nasci no lar já evangélico. Só que a gente cresce e se envolve com amizades, com tudo. E eu comecei a beber. E eu acho... Você chegou a experimentar drogas, Astéria? Cheguei. Se você quiser falar sobre isso. Cheguei a experimentar drogas. Eu passei uma fase difícil na vida, muito difícil, mas que eu consegui superar. Foi a mesma fase que você estava dizendo que tinha dificuldade para comer e tal, alguma coisa assim? Não, não, não. Foi outra fase. Foi outra fase. Foi outra fase. Agora, o que é interessante é que eu acho, por exemplo, que eu mergulhei muito cedo na leitura da Bíblia. Na leitura da Bíblia. E eu era muito curioso. Além de ler a Bíblia, eu lia Jorge Amado, aos 14 anos, eu li a coleção de Jorge Amado quase toda. Eu li Machado de Assis, essa literatura brasileira, barroco, que vinha do romantismo. José de Alencar. Essa literatura. Padre José Vieira e tantos, tanta coisa. Você nasceu para ler o negócio aí. E eu mergulhei numa leitura inapropriada para um adolescente. Que era? Salomão. Livro de Eclesiastes. Aham, fala dos prazeres ali, né? Ele fala o seguinte, tem uma... Salomão diz assim, ele diz, tudo que os meus olhos desejaram. Tudo que o meu coração desejou. Tudo que os meus olhos viram e desejaram. Eu me dei. Eu me dei. Para nada. Tudo é vaidade. Para onde vai a alma do cachorro, vai a do homem. Qual é a importância de você acumular riqueza? Qual é a importância de você trabalhar? Qual é a importância de... O que é que vai servir para você se matar de trabalhar? Nada. Obrigado.